Oi pessoal, no vídeo de hoje eu trago uma ideia de como reaproveitar embalagens de sabonete Então bora para ver Passei cola nessa borda e vou colar para o lado de dentro Agora eu vou deixar a embalagem toda quadradinha, vou vincar nas laterais da embalagem Passei cola sobre a embalagem e vou colar palitos de picolé Mas se você quiser, você pode colar tecido, EVA, fica aí ao seu critério Se você quiser, você pode colar para o lado de dentro Se você preferir, você pode pintar os palitos, eu preferi não pintar Para decoração, eu optei em colar fita de cetim Vou colar na parte de cima e também na parte de baixo A cola que eu utilizei aqui foi cola de silicone Também aqui vou utilizar flores artificiais, eu vou colar na parte do meio E por cima das flores, eu vou colar um laço feito com fita de cetim Na borda dos palitos, eu colei adesivo prateado na parte de cima e também vou colar na parte de baixo Cortei no quadrado no papelão de 10x10 e vou encapar com papel Mas se você quiser, pode encapar com tecido ou EVA Em volta do quadrado, eu colei adesivo prateado Passei cola no fundo dos palitos e vou colar sobre o papelão E olha só que lindo que ficou Você pode utilizar como um porto treco, um porto caneta, um vasinho com flores, fica bem legal O material que iria para o lixo, nós conseguimos reaproveitá-lo Olha só que ideia legal Ou se você preferir, você pode utilizar sem a parte do fundo E dá como lembrancinha que também fica bem legal Olha que fofura que ficou E aí, o que você achou dessa ideia? Você gostou? Conta pra mim aí nos comentários Porque eu estou curiosa pra saber o que você achou dessa ideia E se você gostou dessa ideia, deixa aquele like lindo pra ajudar aqui no canal Inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito Me segue lá nas redes sociais Até o próximo vídeo Bye, bye! Tchau, tchau 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 Tchau